Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo, vamos resolver um exercício Substância Pura, utilizando as tabelas de propriedades termodinâmicas. Um exercício que a gente tem é, uma indústria utiliza o fluido R134A em uma operação do seu processo industrial. Para essa finalidade, dispõe de um tanque termicamente isolado, onde existem 8 kg de vapor úmido de R134, inicialmente a menos 10 graus, um título igual a 50%. O isolamento térmico do tanque não está em boas condições e, depois de um certo tempo, observou-se o aumento da temperatura e, através de um visor de nível, redução da quantidade de líquido no tanque, estando a válvula sempre fechada. Nessas condições, pede-se o volume específico inicial, o volume do tanque, a temperatura e pressão do R134 no tanque no instante da completa evaporação do líquido em seu interior e mostrar todo o processo interior do tanque em um diagrama de temperatura em função do volume específico. Começar aqui, fazendo a consulta na tabela do R134, tabela de vapor saturado, nós vamos entrar ali com a temperatura de menos 10, nós vamos encontrar uma pressão de saturação de 200.74, um volume de líquido de 0,000754 e um volume de vapor de 0,0996. Com isso, a gente vai conseguir encontrar qual é o volume específico no estado 1. Então, estado 1, nós temos temperatura de menos 10 graus, pressão de saturação vai ser igual a 200,74 kPa, um volume de líquido de 0,000754 m³ por kg e um volume de vapor de 0,0996 m³ por kg. Com esses dados, a gente consegue calcular o volume nesse estado 1. Então, o volume V1 vai ser igual ao volume líquido, 1 menos o título, mais o volume de vapor, vezes o título. Como ele já deu o título, que é de 50%, vamos substituir para poder encontrar qual vai ser o volume específico nesse estado 1 para essa temperatura. Então, 1 menos 1,5 mais 0,0996 vezes 1,5, que nós vamos chegar no resultado de 0,050177 m³ por kg. Então, nós já temos aí a primeira condição, o primeiro item que foi solicitado, que foi o cálculo do volume específico. Para o cálculo do volume do tanque, nós vamos fazer aqui a massa vezes o volume específico. O volume do tanque vai ser a massa de 8 vezes o volume específico que a gente acabou de calcular aqui, 0,050177, que vai representar aí um volume de 0,41416 m³. Então, o item 2 também já está resolvido. A condição agora diz, em relação a cota, temperatura e pressão, no instante da completa evaporação do líquido. Então, nesse processo de evaporação, o volume específico permanece constante. Então, se ele permanece constante, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar na tabela, com esse volume específico que nós calculamos aqui nesse primeiro item, e vamos procurar um valor dentro dessa faixa. Observe aqui, nesse caso, ele vai estar compreendido aqui entre 5 graus e 10 graus. O 5 corresponde a 0,05833, e 10 graus corresponde a 0,049470. Então, para esse item, nós precisamos montar aqui uma tabela, temperatura, pressão e de volume. Com os valores que nós temos ali na tabela, e o volume específico que nós calculamos do enunciado, no início, nós vamos fazer uma interpolação. Então, aqui nós precisamos descobrir qual é a temperatura, qual é a pressão, para esse volume específico aqui, 0,050177. Lembrando que aqui a gente trabalhou com 5 graus, 349,9 kPa, 0,058330, volume específico, 10 graus, uma pressão de 414,89, que tem um volume específico de 0,049470. Agora nós podemos fazer a interpolação. De que forma? T-5 sobre 10-5. Se você tem dúvida como fazer essa interpolação, vou deixar um card aí, para você poder consultar e assistir a um vídeo de como fazer isso, e como consultar as tabelas de termodinâmica também. Então, aqui vai ficar 414,89 menos 349,9 igual a 0,050177 menos 0,058330 dividido por 0,049470 menos 0,058330. Daí nós vamos chegar no resultado de temperatura de saturação, nesse caso aí, de 9,588 graus Celsius e uma pressão de 409,535 kPa. Essa aqui seria a condição para quando for a completa evaporação do líquido, onde só vai ter volume de vapor. Construir o diagrama, para a gente poder entender como é que funciona, esse diagrama vai ser uma temperatura em função de um volume específico. aqui nós vamos ter a curva representando o processo. Na condição inicial, que seria 10 graus, nós vamos ter aqui um valor de 10 graus negativo, que vai corresponder aí a uma pressão de 200,74. Então, esse aqui seria a primeira condição e o volume de vapor que nós encontramos é de 0,050177. Essa manteve o mesmo volume de vapor. Então, quer dizer, aqui foi o ponto de saturação, onde só tem o vapor. E aqui sai uma outra linha, uma outra isobárica, que corresponde aqui a uma temperatura de saturação de 9,588 graus Celsius para uma pressão de 409,535. Então, ele saiu desse ponto, que seria o estado 1, para chegar nesse ponto, o estado 2, aqui, temperatura, em função do volume específico. Isso aqui é um exercício legal para poder treinar a consulta de tabelas e também a parte de interpolação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, faz a inscrição no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.